O projeto integrado GIMON em 2020 completa dois anos de implementação e atividades. A cada ano, novos desafios e muitas transformações. Durante esses dois anos, muitos acadêmicos e acadêmicas passaram pelo projeto. Esse ano fizeram parte da equipe Guilherme Marcondes e Iago de Aquino. E a partir de outubro de 2020, integram também em equipe do projeto Amanda Gomes, Ana Paula, Vitor Souza e May Portela. Ainda participam do projeto os professores Haro Schulenburg, Isadora Dicke, Walter Kuan, Emerson Corazza e a coordenação é realizada pelo professor Luiz Wiese. O projeto integrado GIMON tem por objetivo planejar, desenvolver e implementar estratégias e atividades de ensino gamificadas a partir de demandas oriundas de professores atuantes nas redes pública e privada de ensino com o intuito de auxiliar no desenvolvimento da criatividade, emancipação, desenvolvimento técnico e qualificação dos estudantes. Para atingir seus objetivos, o projeto GIMON trabalha o ensino, a pesquisa e a extensão de maneira integrada. Como resultados das ações de pesquisa, tem-se publicação de artigo em revista Qualisar, publicação de artigo no evento GKA Edutec, envio de resumo para publicação nos anais do 7º FIEP, envio de artigo para publicação no livro Start, coletâneas de artigos sobre gamificação e envio do projeto para o edital Pesquisa Universal da FAPESC. Como resultado das ações de ensino, temos a participação na formação docente Unintegra de fevereiro e junho e do workshop de boas práticas na virtualização, promovidos pelo Centro de Inovação Pedagógica. Temos também a realização de workshop em três turmas de graduação do curso de design e na disciplina de metodologias no ensino superior no programa de doutorado em saúde e meio ambiente da Univille. A realização de um workshop também na disciplina de extensão do curso de educação quilombola e nas práticas de gamificação em disciplinas dos cursos de farmácia e naturologia. Como resultados das ações de extensão, tem-se palestra em evento promovido pelo Núcleo de Educação da CIGI, lançamento do desafio Mascote Game On na plataforma CriaJunto, lançamento do jogo Clans Game On na rede social Instagram, desenvolvimento de proposta de jogo interativo São Francisco do Sul sustentável com o Colégio Univille de São Francisco do Sul, desenvolvimento de estratégias de gamificação para o desafio O Futuro Que Queremos, promovido pelo curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, desenvolvimento do jogo Proteja uma Criança para a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e desenvolvimento de estratégias de gamificação para uma professora do Colégio dos Santos Anjos. Apesar das perspectivas iniciais negativas frente à pandemia, estas levaram a mudanças de rumo e o projeto Game On conseguiu se reinventar rapidamente, atendendo às montas planejadas, com adaptações e repactuações com a comunidade envolvida. Para este ano, avançando também para 2021, temos a expectativa de resultados no edital FAPESC, ao qual submetemos uma proposta, e a oferta de produtos associados ao projeto, como prestação de serviços via Univille.